Oi galera, eu sou a Paola do blog Livros e Fuxicos e hoje eu vou responder para vocês a tag Moda e Literatura. Quem criou foi a Pétala Souza do blog Expressão, Moda e Literatura e eu vi a resposta lá no blog Nuvem Literária. Eu vou deixar o link das duas respostas para vocês conferirem aqui no box de observações. A primeira vez que eu vi eu achei super divertido, a tag é bem rapidinha, consiste em respondermos cinco perguntas que relacionam moda com literatura. É bem bacana, vamos conferir? A primeira pergunta é um livro pretinho básico. Aí diz o jargão que toda mulher tem que ter um vestidinho pretinho básico no seu guarda-roupa. Aquela peça que você não sabe o que usar, você usa o pretinho básico sem medo de errar. Então, seria um livro que a gente tem que ter na estante, um livro que independente do momento da época, nós podemos ler sem medo. Vai gente, um livro que nós temos que ter na estante, que é tipo uma leitura obrigatória. Tenho certeza que vocês já sabem qual vai ser a minha resposta. Claro que é Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Para mim, qualquer livro da Jane Austen é um vestidinho preto. Básico, simples, verdadeiro, crítico, combina com qualquer momento. Independente do que a gente está sentindo, do que a gente está vivenciando, o livro vai trazer algo novo, vai trazer uma reflexão. E sem contar que é incrível. Os livros da Jane Austen sempre me surpreendem. Então, é leitura obrigatória. Não adianta, eu sempre vou falar isso para vocês nos vídeos. Porque eu amo. E esse livro é um dos meus favoritos da autora. Foi o primeiro livro que eu li da Jane Austen. Então, me marcou bastante. E é claro, é um livro que eu acho que todo mundo tem que ter na estante. A segunda pergunta é um livro alta costura. Alta costura que é ali, velho conhecido para roupas caras. Se você quer um tecido diferente, uma costura mais detalhista, quer algo que seja mais exclusivo, você vai pagar mais caro. Você vai procurar nas lojas de alta costura. Então, um livro que eu acho assim que vale a pena pagar caro por causa dos seus detalhes, da sua edição, é mais um histórico, mais um clássico. Não resisti, gente. Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Tá, eu ainda não li esse livro. E eu acho que essa edição não é fácil de se ler. Porque as letras não são muito grandes. E por ser capa dura, ele dificulta um pouco a leitura. Mas essa edição é muito linda. Então, eu acho que mesmo sendo cara, ela vale a pena investir. Ela é capa dura, como eu já mostrei para vocês. E tem essa jacket linda. Tirando a jacket, a gente fica com o livro ainda em capa dura, com esses modelos aqui. Então, eu adoro essa edição. Acho ela super fofa. E vale a pena investir. Pelo menos é o que eu acho. A próxima pergunta é um livro fast fashion. Aquele tipo de tendência na moda que numa temporada está em alta, na próxima está em queda, varia muito. Então, tem que ser uma moda rápida. Lojas como C&A, Renner, Marisa, fazem esse tipo de moda. Eles acompanham a tendência muito rápida, lança, vende e parte para a próxima tendência. Sempre trocando as suas araras. Um livro que eu acho que foi muito de momento, que foi um boom, ele foi o precursor para a leitura jovem e adulto, sobrenatural e também vampiresca, é, claro, Crepúsculo. É um livro que foi aquele fast fashion, ele foi muito assim, virou uma sensação, e foi de momento. Hoje mesmo, vários leitores que dizem, como eu, terem amado a série no momento que a leram, não gostariam de relê-la, porque sabem que foi uma coisa de momento. Que nem a minha relação com essa série. Eu adorei ela. Não tenho vergonha de dizer que ao lê-la, eu senti um frenesi, assim, que eu não sentia faz muito tempo. Foi por causa dessa série que eu retomei meu gosto pela literatura, que eu comecei a visitar os blogs literários, o que, consequentemente, fez o Livros e Fuxicos nascer. Então, eu tenho um carinho muito especial por essa série, por esses personagens, por esse romance incrível. Mas eu não voltaria a lê-lo, porque eu sei que foi aquela coisa daquele momento. Mas, gente, o carinho continua, né? Porque foi um livro muito importante. A quarta pergunta é o livro Calça Jeans, que não tem como errar. Todo mundo tem, todo mundo gosta. É peça básica e essencial, o guarda-roupa de qualquer mulher. E de vocês também, né, meninos? Porque ninguém resiste a um bom e velho jeans. Então, seria um livro que agrada todo mundo, que todo mundo tem, ou que todo mundo gostaria de ler, que todo mundo vai gostar, se, caso, ler. E ele foi o livro mais difícil de achar, porque eu não acredito que tenha um livro que agrade todo mundo. Vai muito de gosto, de expectativas, do momento que a gente lê. Livro é uma coisa muito pessoal. Eu não leio o mesmo livro que vocês, mesmo que a gente combine e fale, ó, amanhã vamos ler tal livro. Cada um vai ter uma opinião diferente. Por isso que é bacana a gente visitar os blogs, conhecer os blogueiros, porque cada um tem uma opinião, que vai muito com a sua personalidade, a sua história de vida. Mas, eu acho que o livro mais perto de calça jeans, aquele livro que, para a maioria das pessoas que eu indiquei, elas gostaram, acho que só teve uma ou outra pessoa que não curtiu tanto a leitura, é o Diário de Susana Paranícolas, do James Patterson. Esse livro é muito fininho, ele tem uma narrativa rapidíssima, tem suspense, tem ali pontos de vista intercalados entre duas personagens muito importantes para a história, e isso faz o leitor ficar instigado para compreender como esses dois personagens se encontram, onde o destino deles está entrelaçado. Então, a gente fica assim, curioso, e essa curiosidade torna a leitura muito gostosa. E o final é, uau, rebatador, me emocionou muito, foi um dos livros que eu mais chorei lendo, e realmente eu gosto bastante. Então, eu acho que é um livro que, pelo menos para as pessoas que eu indico, a maioria gosta. Então, ali está perto de ser uma calça jeans. E a última pergunta é um livro escarpão e bico fino. Talvez os meninos que estejam vendo o vídeo não vão entender o que de acho desse escarpão. Mas é aquele sapato que tem o bico fino que é conhecido para matar a barata, no canto, porque ele é bem fininho. E, meninos, ele é super desconfortável. As meninas que já usaram, sabe? Ele aperta bastante, ainda mais se você fica muito tempo. Então, o livro escarpão e bico fino seria um livro desconfortável de ler, mas bonito, e que você leria várias vezes, da mesma forma que você usaria o sapato várias vezes, mesmo sabendo que ele aperta o pé. Porque, na moda, é assim. A gente abre mão de várias coisas, como conforto, para ficar bonito. E, nessa categoria, eu dei uma roubadinha. Eu acho que existem várias interpretações aqui contra o desconforto. Por exemplo, a narrativa, algo arrastado, assim, eu penso que muitas pessoas, as tags das meninas, elas responderam assim. Mas eu trouxe para o desconforto de uma coisa mais angustiante, que eu senti em dois livros. Então, eu escolhi dois livros para responder. Que foram os 13 Porquês, do... Nossa, esqueci. Jay Asher, e Proibido, da Tabitha Suzuma. Esses dois livros me fizeram sentir a mesma coisa. Quando eu comecei a ler, eu me envolvi completamente com as histórias, me apaixonei por elas, pelos personagens, pela trama. Mas, assim que eu terminei de ler o primeiro capítulo, eu sabia que elas não teriam um desfecho que eu gostaria. Que, na minha cabeça, eu fantasiava alguma coisa, mas eu tinha certeza de que isso não iria se concretizar. Então, para mim, foi angustiante demais ler esses dois livros. Foi realmente um escarpão de bico fino. Apertou meu pé, apertou o meu coração, me deixou assim... Foi realmente muito triste ler. Mas, o que não quer dizer que foi ruim, porque eu devorei os dois, me apaixonei por ambos. São livros favoritos desse ano, que se passou... Se passou não, né? Está passando. Mas, são incríveis, dolorosos, dificílimos de ler e de absorver, mas, ainda assim, muito impactantes. Duas das minhas paixões literárias. Dois escarpãs na minha estante. Bom, galera, foram essas as perguntas. Espero que vocês tenham gostado, se divertido com as respostas. Beijo, até mais. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto